Mas deixa eu te falar, não precisa responder agora, tira um tempo pra pensar Vou te fazer uma proposta, não sei se vai aceitar A cena preparada, basta só você imaginar Imagine a cena, nós dois é tacolá Corpo suado, se encaixar no meu abraço, sem nenhum problema Imagine a cena, a gente junto no aço, bem apertado Cê sabe que eu não...